Música É isso aí, então Ufa, chegamos na igreja Então, vamos lá Do que? Hum Ok Então, vamos lá, né Mas já não se esquece de se inscrever aí no canal E o jogo deu um save Não tem nada aqui pra pegar Tem uma música aqui Tô de boa Ok Então, vamos lá Nossa, a gente não pegou, né Vamos ver Não pegamos Mano, eu fiquei tão em choque de procurar Caçar no mapa, velho E aqui tem quantos? Aqui nem tem, velho By the way A traveling gun merchant stopped here for the night So you could take a look at his merchandise Ah, that's a great idea, girlie Help an old man survive these struggle times Buy some guns What's going on? Stock our team is on the move Should be here within the hour Great Tá Então, o que você vende aí, meu parceiro? Bom, essas aqui Eu vou vender Isso aqui é pra Esse aqui eu vou vender Isso aqui é pra Arma de ar Mas eu não tenho arma de ar Então, vende, né Essa aqui eu gostei, velho Vou comprar Ah, esse cara a gente viu no primeiro Ok, só isso Atrapalhando a conversa aí dos senhores E esse mapa aqui, mapa do metrô Vai zoveres, vai zoveres Então, vamos continuar aqui Você nunca foi para as catacombs? Só uma vez As catacombs realmente velhas catacombs Não tem ideia de como velhas podem ser Eles até morreram na nuclear bombas Algumas pessoas da igreja morreram aqui durante a guerra Mas... Eles apenas... Eles apenas desapareceram Poder ir para as metrônicas principais Ou... Bem... As pessoas dizem coisas, você sabe? Você quer dizer a grande mamã? Quem é que é? Ué, eles estão... Eles não estão embaixo Eu conheço aquela voz Eu conheço aquela voz Eu não posso colocar ela Espera um minuto Pode ser... Blaznitsky? O que é? O que é? O que é? O que é? E nem sabem que eu estou ali, né? Estão debaixo do negócio do escombro Caralho, que bizarro, mano Eu nem lembro quem era aquele cara Bosta, hein, velho Nossa, velho A gente nem está no... Tipo, no fundo A gente está na... Na igreja normal Agora que a gente vai descer Vamos ver Caralho, que bizarro, mano Nossa, mataram todo mundo, velho Era comunista Cacete, velho Então, mano, esse jogo eu não gosto de comunista, hein Porque... Porra, bicho Comunista até agora só cagou, mano Só cagou, velho Tá Tá cheio Bom, por enquanto eu não preciso Ó, tem uma arma aqui Vamos ver se eu troco Vamos ver qual que é esse aqui Bom, vamos ficar, vai, com essas duas O problema é que eu não tenho muita munição Bom, aqui eu vou precisar ligar O que? Calma aí, calma aí, calma aí Ó Tô com a luz ligada Não deixa eu ligar a luz aqui Alguma interferência Ó lá, ó Não deixa eu ligar Não consigo pôr a visão de... A visão de raio-x também A visão negra Olha esse barulhinho Tá morto? Uhul Ó Ó A pessoa que morreu Tô conspirando ali Tem que olhar de ladinho, ó Vou precisar, meu parceiro Mas que porra é essa Munição? Vou precisar Uou Faquinha? Não Tá Tá Focke, mano Focke mesmo, hein Não dá nem pra se mexer Tem uns buracos ali Mano Uou 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 Fale aqui Vai, velho, troca O que é isso? O que eu morri? Mas eu não tenho munição! Calma, vamos ter que... Ver bem aqui a nossa munição agora Vou ter que usar essa arma Vou ter que usar a munição... Caralho, velho! Vou ter que usar o meu gold, velho! O que eu não queria usar Então, o que eu vou fazer? Ah, eu acho que é rápido já! Vai! 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 Vem! Cadê? Eu não tinha visto o que apareceu nesse botão Eu juro que eu não tinha visto o que apareceu nesse botão Ok... Mas que pureta isso está acontecendo aqui? Mas que pureta... Peraí que eu não estou enxergando nada... Tem um monstro ali... Vamos com calma... Vamos com calma... Não dá pra ver, velho! Dá pra ver a sombrinha dele... Parece ser grande o bicho, hein? Dá pra ver... Eu não sei se dá pra ir pela água... Não vou pisar nessa água, velho... Tá meio estranho... É pra cá mesmo? Vamos ver o mapa aqui... É... Pra lá... Ih, vai apagar a luz... Tem 20 balas só, hein? Tem 20 balas... Tem 20 balas só, né? Ok... Bom... Vazou... Menos... Menos mal... Ih, vamos pegar a nossa arma de volta? Vou pegar de volta, né? O que é que eu fiz aqui? Já tem a outra mesmo? Eu não sei se a gente está de máscara... Eu não sei se a gente está de máscara... E aí... Eu não sei se a gente está de máscara... Eita, deu uma bugada aqui, ó Bom, a gente não tem Nenhuma nota pra pegar aqui Eita porra Se esconde, mano Vai sair alguém dessa água, velho Aparentemente ela é rasa, ó Mas sei lá, né Não dá pra vir por aqui Eu vou tomar um susto, velho Eu tô vendo Pessoal, tá tudo vazando Não se mexa, Nick Deixa todo mundo sair antes Aí, agora sim você vai Alguém aí, dois pontos Não me pergunte porquê Eu como Mas ganhamos Aqui vamos com calminha Ixi, agora ferrou Bom, tá falando pra ir pra lá O que que tem aqui? Ai Pera Vamos, vamos vir por aqui mesmo Vai Tá, não dá pra subir ali Ai Tá, é pra ir pra ir pra lá mesmo Então vamos dar a volta Vamos ver o que que nos aguarda aqui Ó, aqui não dá pra ligar a luz Hum Essa arminha é boa Ó Tão vendo, né Tão vendo, né O que que é isso aqui? Tá, mas eu preciso da arma, velho Não 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 adianta nada eu ter aquela Pistolinha, aquelas arminhas lá de Ah, esqueci o nome, velho Não consigo lembrar De ar Ter a munição, mas não ter a arma A gente tá no mesmo lugar? Tá Ok, a gente tá no mesmo lugar Será que a gente vai ter que matar ele aqui? Aparentemente a gente vai ter que matar Ok É, velho É, velho A gente não achou a arma A gente achou só a munição Tá, tem que ir pra lá, né Mas deixa eu olhar aqui O que que tem aqui? Tinha um pessoal aqui, ó O que que eles estavam fazendo aqui embaixo? Quem são eles? Onde eles vivem? O que comem, hoje O único repórter É muito tenso isso aqui, velho Oh O que que porra é essa, velho? Ah, meu Deus Calma aí Segura Segura Ok Não vai abaixar? É engraçado que ele levantou aquilo sem... Sem as mãos, né Ele fez mágica Tem o pessoal tretando ali Vamos lá Vai Uou E agora? Ah, velho Ah, velho Eu quero subir, mano Eu não quero descer, velho Eu não tô gostando de jogar mais esse jogo Eu tô ficando muito agoniado, velho Ah, mano Tem um cara ali Tem um aqui Eu preciso matar eles? É isso? Deixa eu ver É, eu preciso matar eles Caralho, hein Calma Ah, velho Ah, velho Ah, velho Ah, velho Ah, velho Troladinho Cadê? 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 Ah, velho Ai, que viada Ah, mas eu podia ter passado por aqui, né Se eu soubesse que dava pra passar antes É, eu poderia ter ido escondidinho aqui, ó Ninguém nem ia me ver Mas como eu sou cabaço Fiz merda, né Óbvio Ok Tá Deixa eu subir bosta nenhuma, então Ai Tá, dessa vez vamos fazer certo E pelas beiradas Pô, vou ter que matar esse cara Não tem como eu passar ali Sem ele me ver Só se eu passar do outro lado Vamos ver Ah, já me viram, já Sai Ai 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 Ah, mano, como que ele me viu aqui, velho? Bicho desgraçado, mano. Ah, não tinha como, ó, passar por aqui. Ele tava comendo um resto de um... Ah, mano, para com isso. Como que eu ia passar aqui, ó? Eu ia passar aqui do lado dele, assim, ó? Óbvio que ele ia me ver. Ia dar na mesma, então. Tá. É, eu ia tacar faquinha, uma faquinha, matar um bicho desse tamanho. Ia nada, velho. Mas a próxima vez eu vou tentar também, só de raiva. Tentar tacar uma faquinha na cabeça, para ver se morre. Ok, e agora? Bagulho sem nexo. Ah, pô, eu não quero mais jogar esse jogo. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Ai! Tio, você tá Peabalha? Ok, gente. Um... Descubrido. Tio, vó. Ah, velho! Ah, velho! Bom, deu merda, porque os bichos fugiram Vocês viram, né, que o bichão fez barulho e o resto fugiu Ó a merda Caramba, não acabou todo o meu... Vou tirar a máscara pra não quebrar Dá pra cima, não dá pra ver nada Tô agoniado, velho Tá morto, velho? Ah, a gente vai cair A gente vai cair nesse buraco Tá fácil demais Ah, velho, que droga Não quero mais jogar esse jogo Tá fácil demais, mano A gente vai cair ali, ó A gente vai cair Uh, uuuh Ele tá batendo nas pedras aqui Vai acabar derrubando Olha lá, ó Boa Eu não gasto a bala Vem Essa merda vai cair em cima dele Ele não vai morrer Olha, ele tá derrubando mesmo Ai, caralho Agora É o drift Vai Ai, caralho Ai, tô preso Falta um só Só falta esse Sai daí, sai daí, sai daí Ai Ai Eita porra Aqui Não derrubou, velho Ah, tá Eu gastando a bala ator Igual retardado Ele vem fazer isso aqui Maldito Essa é a arma de... Ah, legal Dez munições Dez munições Ah, velho Ah, velho Agora eu vou sair correndo Ah, não tem pra onde eu correr Não, não tem pra onde eu correr Não tem pra onde eu correr, velho Ah, meu pau Ah, meu pau Aê 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 Calma Ele vai derrubar essa porra toda Ele vai derrubar essa porra toda Caralho Vai derrubar essa porra toda Vou derrubar esse pilar aqui Ó Derrubar esse agora Aê Cara, vai ter que cair, velho Isso aqui Ó, falta um aqui Falta esse Tá, agora falta esse Ai, caralho E agora, mano? Vou ter que matar mesmo Muita porra Pra cá? Vem Eu não sei, velho Pra onde eu tenho que mirar? Olha isso, mano Falta esse pilar aqui, ó Ai, caralho Ó, falta esse pilar agora Aê Aê Derrubou tudo, mano E agora? Uuuuh Não tem nem isso que derrubar aqui, velho Derrubar o que? Isso aqui, ó Ah, não acredito que ele morreu com isso Vocês perceberam o que eu fiz? Eu só quebrei essa madeira aqui Ele morreu E aí know Aê know Aê Você termina a fase do jogo E o jogo cracha Muito legal O jogo crachou e voltou aqui No final das contas Eu só precisava destruir as madeiras Essas madeiras Só precisava destruir essas madeiras Speedrunner Olha o speedrunner Cadê? Falta essa aqui Já viu o speedrunner? Bom Minha parte eu já fiz Agora é só ele derrubar o resto Ah não, faltou uma madeirinha ali Falta essa aqui Cadê? Ah, ele tem que derrubar essa aqui Vamos ver se o jogo vai crachar dessa vez Tá Agora eu acho que desbugou Porque eu tinha bugado aquela hora Aquela hora eu tinha matado ele Com um tirinho Na madeira Mas dessa vez eu matei Matei ele Que desbugou Ela surgiu Talvez ihan trasex T school Fica Dando Não 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL